Hoje eu vou obter as equações de movimento de Lagrange para o pêndulo duplo. Esse pêndulo duplo que eu vou trabalhar é composto por duas massas iguais e as hastes deste pêndulo são iguais. Deste pêndulo aqui vale L, por exemplo, não está mostrado aqui e deste pêndulo aqui de baixo também vale L. Essa haste aqui está fazendo um ângulo Φ1 com a vertical e essa haste aqui de baixo está fazendo um ângulo Φ2 com a vertical. X1 e Y1 são as coordenadas desta massa de cima e X2 e Y2 são as coordenadas da massa aqui de baixo, no plano cartesiano. Vamos considerar que este pêndulo está restrito a se movimentar apenas no plano do papel. Bom, então o X1 aqui desta massa, como ele é adjacente ao ângulo Φ1, então ele vai ser a projeção da haste aqui na vertical. Então vai ser X1 L cosseno de Φ1. Ao passo que o Y1 desta massa vai ser a projeção da haste aqui na horizontal. Como esta projeção aqui é oposta a este ângulo, o Y1 vai ficar L seno de Φ1. Beleza, então o X2. O X2 vai ser a soma deste cidadão que nós já temos, então está aqui somando, mais este pedacinho aqui, que vai ser justamente a projeção da haste na vertical. Então vai ficar L cosseno de Φ2. O Y2, a mesma coisa. O Y2 vai ser esta medição. Estou olhando aqui, o Y2 está aqui, então vai ser a soma destas duas projeções. Esta aqui a gente já sabe, que é L seno de Φ1. Esta aqui vai ser a projeção da haste sobre este ângulo na horizontal. Então vai ser este cidadão que a gente já tem, mais L seno de Φ2. Bom, para estas massas, a energia cinética vai ser M sobre 2, X1 ponto, mais Y1 ponto, os dois ao quadrado, mais M sobre 2, X2 mais Y2, tanto este quanto este aqui ao quadrado. Onde o ponto está denotando a derivada temporal. Então, estes aqui são velocidades. Beleza, então vamos derivar este e este cidadão com respeito ao tempo. Lembrando que o comprimento da haste não está variando. Vou utilizar como coordenadas generalizadas para descrever este sistema. Os ângulos Φ1 e Φ2, porque eles dependem do tempo. Se por acaso o comprimento da haste variasse, o tempo fosse encurtado ou aumentasse, nós poderíamos utilizá-lo também como coordenadas generalizadas, mas não é o caso aqui para este problema. Bom, então o nosso amigo aqui vai ficar L, derivado deste cidadão com respeito ao tempo, então vai ficar menos L seno de Φ1, Φ1 ponto. E a derivada deste rapaz com respeito ao tempo, para a gente obter a velocidade, vai ficar cosseno de Φ1 ponto. Beleza, então este termo aqui a gente já tem condição de trabalhar. Agora vamos para este cidadão aqui. Então, o x2 ponto, então vai ficar a derivada deste cidadão com respeito ao tempo, vai ficar menos L seno de Φ, Φ1. E a derivada deste cidadão com respeito ao tempo, menos L seno de Φ2, Φ2 ponto. A derivada agora desta expressão com respeito ao tempo, vai ficar Φ2 ponto mais, derivada disto aqui com respeito ao tempo, cosseno de Φ1 ponto, mais derivada deste termo, L, cosseno de Φ2, Φ2 ponto. Beleza, então o dipósito das equações 6, 7, 8 e 9, a gente vai substituir na equação 5. Então, a gente vai evoluir a equação 5 para a equação 10, desta maneira. Bom, quadrando este segundo termo da equação 6 e 7, nós vamos ter este pessoal aqui. E quadrando este segundo termo da equação, segundo mesmo, da equação 8 e da equação 9, nós vamos ter este pessoal aqui. Então, vamos conferir. Este cidadão ao quadrado vai ficar L ao quadrado, seno ao quadrado, o fio 1 ponto ao quadrado, esse cidadão ao quadrado vai ficar este pessoal aqui. Beleza. Este cidadão aqui ao quadrado, está aqui. Duas vezes ele por esse aqui, então a gente vai ter esta expressão. E mais um quadrado isto aqui, está ali. Agora, o quadrado deste rapaz, está ali, quadrado, bonitinho. Duas vezes por esse, estamos aqui. E o quadrado deste indivíduo aí, está aí. Perceba que aqui a gente vai usar a identidade econômica fundamental. Quadrado de um ângulo, mais, aliás, o quadrado do cosseno de um ângulo, mais o quadrado do seno do mesmo ângulo, isso é igual a 1. Então, perceba que aqui em cima a gente tem o seno ao quadrado de fio 1 e o cosseno ao quadrado de fio 1. E, além disso, a gente pode, a gente vai poder usar, porque a gente vai poder evidenciar o hélio quadrado aqui, e o fio um ponto ao quadrado, evidenciando isso aí, a gente vai ficar entre parênteses, com o seno ao quadrado de fio 1, mais o cosseno ao quadrado de fio 1. Isso é igual a 1. Então, esse primeiro termo vai ficar só assim. Beleza. Agora, o termo que está aqui dentro. Vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, esse cidadão e esse aqui, nós vamos evidenciar aqui antes, o hélio quadrado está figurando em todos os termos. Então, a gente já coloca ele aqui junto com o m, sobre 2. Beleza. O fio 1 ponto. Aqui também tem fio 1 ponto. Perceba que a gente tem identidade o trigonometro fundamental de novo. Seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo. Então, isso aí deu 1, sobrou só o fio 1 ponto ao quadrado. O fio 2 ponto ao quadrado, perceba que esse cara aqui já foi em evidência. Então, a gente vai ter o seno ao quadrado de fio, mais o cosseno ao quadrado de fio. Isso aí vai ser igual a 1, então, vai ficar apenas com o fio 2 ponto ao quadrado. Beleza. E aqui, o que a gente vai poder fazer? Nós vamos evidenciar, então, essa parte aqui. Não. O L ao quadrado, ele já está evidenciado aqui. Então, vamos evidenciar agora o 2, o fio 1 ponto e o fio ponto 2. Então, está aqui evidenciado. Então, vai ficar aqui o produto do seno de fio 1 e fio 2 e o produto do cosseno de fio 1 e fio 2. Beleza. Então, a equação 10 evoluiu para a equação 11 dessa maneira. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aqui a gente tem, entre coxinhas, nós temos uma identidade geométrica, que é o cosseno da diferença de arcos. Então, a equação 11 evolui para a equação 12 dessa maneira. Aqui, o que aconteceu? Nós temos aqui M L ao quadrado sobre 2, fio 1 ponto ao quadrado, e aqui também. Então, a gente já soma esse pessoal aí. Então, aqui vai ficar, é claro, evidenciando, M L ao quadrado sobre 2. Aqui você vai evidenciar um fio 1 ponto ao quadrado com esse caboclo aqui. Então, se você somou os dois, você vai ter um 2 ali no coxete. Aqui não fez nada com o fio 2 ponto ao quadrado. E aqui, nós condensamos essa expansão aqui em cosseno de fio 1 menos fio 2. Lembrando que o cosseno é uma função par. Então, você pode colocar aqui, tanto o 2 aqui, menos 1 ou 1 menos 2. Coloquei aqui o fio 1 menos o fio 2. Beleza. A energia potencial gravitacional do sistema, então, vai ser dado por M, G e altura aqui. Considerando que aqui o referencial, o ponto zero está aqui. Então, essa aqui vai ser a nossa altura, que vai ser dada pela soma desses dois indivíduos aí. Então, vai ficar, então, o U vai ficar menos M, G, X, 1 menos M, G, X, 2. O X, 1 nós sabemos que é isso aqui. E o X, 2 vai ser L cosseno 1 mais lá o L cosseno fio 2, que é cosseno de fio 1. Beleza. A gente evidenciou aqui, então, o M, G, L, que vai figurar aqui tanto nesse rapaz quanto nesse indivíduo aqui, porque é a soma dos dois. O X, 2 aqui é a soma dos dois. Tanto X, 1 quanto X, 2. Então, nós evidenciamos aqui o M, G, L e um sinalzinho negativo. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Evidencia mais uma vez o M, G, L, só que agora desses dois termos. Então, aqui vai ficar. Aqui na equação 13, nós só substituímos. A gente só evidenciou o L. Lembrando aqui o valor de X, 2. O X, 2 é esse pessoal aqui. Então, a gente evidenciou apenas o L. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui é só o L que foi evidenciado. E o sinalzinho ali negativo. Bom, agora, para esses dois termos aqui, a gente vai evidenciar o M, G, L. Então, aqui vai ficar cosseno de fio 1 mais cosseno de fio 1 vai ficar duas vezes o cosseno de fio 1. Mais o cosseno de fio 2. Beleza. Dipósito da energia cinética e da energia potencial desse sistema, no caso, que é a energia potencial gravitacional, a gente já pode escrever a Lagrangiana desse sistema, que é a diferença de energia cinética menos energia potencial gravitacional para este caso. Bom, então, a gente pega a equação 12 e a equação 14, substitui na equação 15, a gente vai chegar na equação 16, que é a Lagrangiana do pêndulo duplo ali, considerando que esse pêndulo tem as duas artes iguais e as duas massas ali duplo também são iguais, a M. E o comprimento de cada aço é L. Bom, então, só conferindo. Aqui a gente tem o nosso amigo aqui, a primeira expressão. Lembrando que eu já multipliquei aqui tudo. Aliás, eu dividi tudo aqui. Aqui está dividindo toda a expressão que tem no colchete por 1 sobre 2. Então, só para facilitar a álgebra depois, então, aqui vai ficar 2 por 2, 1. Aqui vai ficar sobre 2, e esse 2 por 2 vai dar 1 aqui. Menos com menos deu mais. Beleza, então a gente já pode escrever a equação de Lagrange para a nossa coordenada generalizada, o φ1. Então, vai ficar parcial da Lagrangiana com respeito a φ1 menos a derivada temporal total da parcial da Lagrangiana com respeito ao φ1 ponto. Isso é igual a zero. Beleza? Então, a gente tem aqui uma, duas, três derivadas para a gente resolver. Duas parciais e uma total. Beleza? Então, a parcial da Lagrangiana com respeito a φ1, então, vamos ver aqui. Aqui não, aqui zerou, aqui zerou, aqui tem, aqui dentro. Então, a regra da cadeia aqui vai me dar menos seno. Então, aqui repete a rapaziada, ml², seno de φ1 menos φ2. Aqui também a gente tem um φ1, esse rapaz aqui zerou. Então, aqui vai ficar menos duas vezes mgl seno de φ1. Beleza? A gente já tem uma das parciais. Agora, a outra parcial, né? Com a respeito aí, a Lagrangiana com respeito a φ1 ponto. Então, aqui a gente tem um φ1, né? Então, vai ficar duas vezes cidadão. Aqui a gente vai aplicar, então, a... A gente só quer aqui o φ1, né? Então, a derivada aqui é simples, né? Então, vai ficar ml², φ, ponto 2, que multiplica o cosseno, tá? E aqui não tem φ1 ponto, né? Então, isso aqui é um termo constante. Beleza? Então, deu essa parada aí. Agora, a derivada temporal, né? A derivada total, né? Com respeito ao tempo, dessa expressão, né? Do segundo mesmo da equação 19. Então, aqui vai ficar ponto, ponto, né? Bom, aqui a gente tem esse cara dependendo do tempo, esse cara e esse cara aqui também. Então, a gente vai ter que usar aqui uma regra do produto e depois juntamente com a regra da cadeia, né? Então, tá bom. Primeiro, esse cara aqui vai ficar ponto, ponto, tá? E agora, vamos atacar o pessoal que está aqui dentro. Com respeito, então, aí, a derivada temporal desse cidadão aqui, ó. φ1. Então, vai ficar φ1 ponto, né? Derivada de cosseno menos seno. Agora, desse cidadão. Então, vai ficar φ2 ponto, que multiplica esse caboclo aqui, a gente vai ter um quadrado, né? Então, vai ficar quadrado. A derivada do cosseno é menos seno, só que com o sinal da derivada desse rapaz aqui, com respeito ao tempo, ficou menos. Menos com menos, mais. Tá? Beleza? Então, a gente já tem essa derivada. A gente já pode montar a equação de movimento, né? Para esse sistema. Levando em consideração essa coordenada angular, né? φ1. Nós queremos obter aí as equações de movimento. Então, uma equação para aceleração angular, né? Do ângulozinho lá, φ2, né? E outra para aceleração angular para o ângulozinho φ1. Tá? Então, são duas equações aí diferenciais de segunda ordem. Beleza? Então, vamos pegar o quê aqui? A equação 18 e a equação 20. Vamos substituir na equação 17. A gente vai chegar na equação 21. Tá? Então, aqui vamos só conferir, né? Com cautela, aqui a gente só repetiu. Repetiu o segundo membro da equação 18. E aqui a gente colocou todo o segundo membro da equação 20. Aqui. Tá? Só que com o sinal trocado. Por causa desse sinalzinho negativo. Então, aqui vai ficar negativo, negativo, positivo, né? E aqui vai ficar negativo. Tá? O que a gente pode fazer, então? Então, a gente dividiu, eu dividi, né? Toda a equação aqui por ml². Vou deixar aqui, então, esse cidadão aqui, que é a aceleração angular, né? Ali do ângulo φ1. Vou deixar ele aqui primeiro. Tá? Então, cadê o nosso amigo aqui? Ah! Só que antes, ó. Esse cidadão, esse aqui a gente já pode, né? Mandar para os passos, porque eles são termos simétricos. Então, a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos esses dois aqui que foram embora, então a gente tem que ficar com 1, 2, 3, 4 termos para a gente trabalhar, tá? Manipulados algebricamente. Então, esse rapaz está aqui, deixei o sinal negativo, depois já multiplico por menos 1, tá? Quem mais que a gente pode chamar aqui é esse cidadão aqui, ó. Ele foi dividido por ml². Toda a equação foi dividida por ml², tá? Tá aí, bonitinho. Esse rapaz aqui, tá ele aqui. E esse indivíduo, como a gente está dividindo por ml² aqui, só tem ml, vai sobrar um l aqui no denominador, na divisão, tá? Multiplica toda a equação por menos 1. Então, a gente chega aí na equação de movimento aí de Lagrange, né? Para a nossa coordenada generalizada aí, o Φ1, né? Então, isso aqui nos dá a aceleração angular para o nosso ângulo ali, né? Para a nossa massa que faz um ângulo com a vertical Φ1, tá? Beleza. Então, vamos agora para a equação de Lagrange para o ângulo Φ2. Eu repeti a Lagrange para não ter que subir, né? De novo a página aí. Beleza. Então, a gente tem, mais uma vez, uma derivada parcial, outra parcial e uma derivada total aqui, temporal, tá? Beleza. Vamos começar com esse rapaz aqui. Vamos derivar, então, com respeito ao ângulo Φ2. Esse aqui é constante com respeito ao ângulo. Esse aqui também. E aqui tem 1. Então, a regra da cadeia aqui, que vai ficar a derivada de o cosseno menos seno, derivando esse rapaz aqui com relação a ele mesmo, vai ficar negativo, menos com menos dá mais, por isso que a gente chegou nessa expressão, tá? Bom, aqui também a gente tem um ângulozinho Φ2, tá? Esse aqui vai zerar. Então, vai ficar MGL derivada de o cosseno menos seno. Então, ficou menos MGL seno de Φ2, tá? Agora, a derivada parcial desse rapaz com relação a Φ2, tá? Então, esse rapaz aqui vai zerar. Esse cidadão aqui vai ficar 2 vezes 1, dividido por 2, vai dar um só, né? Então, vai ficar ML ao quadrado, tá? Aqui multipliquei esse cidadão, né? Aqui, a gente vai ter a derivada simples, né? Então, aqui vai ficar apenas ML ao quadrado, né? Que multipliquei esse cidadão, né? Cosseno da diferença de decisão. Esse cara aqui de 1, né? Aqui, a gente não tem o Φ2, então, isso aqui vai ser uma constante relação a esse cara aqui que a gente está querendo derivar parcialmente, né? Beleza, então, vamos derivar agora com respeito ao tempo. Derivada total, deixa eu diminuir aqui para a gente ver a equação 27. Beleza, então, esse rapaz derivando duas vezes vai dar ponto, ponto, né? Esse cidadão aqui também, né? Vai ficar... Perceba que ele depende do tempo. Esse aqui também, esse aqui também, igual lá anteriormente. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma derivada do produto e também aplicar uma regra da cadeia junto, tá? Então, derivada do produto primeiro. Derivou esse rapaz aqui com respeito ao tempo. Então, deu aí, ó, ponto, ponto, tá? Menos, menos por quê, né? Vamos derivar quem aqui primeiro? Vamos derivar esse rapaz aqui primeiro. Então, vai ficar Φ.1 que multiplica esse caboclo aqui e vai ficar ele ao quadrado, né? Derivada de cosseno menos seno. Agora, vamos derivar desse rapaz aqui, ó. Tá? Então, vai ficar o produto de Φ1 ponto por Φ2, né? Então, tá aqui embaixo. E derivada de cosseno menos seno. Só que derivou esse cara, esse sinalzinho negativo, multiplica o menos lá da derivação do cosseno, né? Então, vai ficar mais o seno, tá? Então, com base, né, de posse, né, das equações 26 e 28, nós substituímos, é o segundo mesmo dessas equações na equação 25 e a gente evoluiu a equação 25 para a equação 29 dessa maneira. Então, vamos conferir aqui, ó. Vou diminuir mais um pouquinho para a gente chamar lá o rapaz, né? Para a gente conferir. Então, olha só. A gente vai pegar o segundo mesmo da equação 26, isso aqui tudo, e vamos escrever da mesma forma. Olha lá. Tá? Tá ele aqui. Agora, a gente vai pegar agora o segundo mesmo da equação 28. Bom, já posso aqui aumentar, né, a minha fonte. E vou escrevê-la aqui embaixo, só que vou mudar o sinal de todo mundo por causa da equação de Lagrange, tá? Aqui, ó. Tem um negativo aqui. Então, por isso que eu vou mudar o termo, o sinal, né, dessa derivada total aqui, tá? Do resultado, né, dessa derivada total. Então, a gente vai ficar, então, com aqui é positivo, vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. Beleza. Essa equação que nós vamos obter vai ser uma equação para a aceleração angular da massa que está fazendo o ângulo Φ2 com a vertical, tá? Então, vai ser uma equação para Φ ponto ponto 2. Então, eu vou escrever ele primeiro, a equação diferencial, né, de segunda hora. Eu vou escrever ele primeiro aqui, ó. Vou dividir toda a equação por ml², né, pra gente deixar só o nosso amigo aqui sozinho, né? Só que antes, vamos dar uma trabalhada aqui, que a gente pode simplificar. Esse cara aqui, ó. Esse rapaz aqui, olha, ml², lalala, seno. Esse cara aqui, primeiro, vamos ver quantos termos a gente tem. Um, dois, três, quatro, cinco termos, né? Esse rapaz e esse cara aqui são simétricos, então, foi embora. Então, a gente vai ter só um, dois, três, quatro termos. Então, eu acho que eu contei errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, é. Então, a gente vai ter quatro termos, né? Dois aqui, foi embora. Se a gente não tem que simplificar mais nada, vai ficar com quatro termos. Beleza. Então, eu repeti esse cidadão aqui, já mudei aqui o sinal já, né? Já multipliquei por... Eu dividi tudo ali por menos... Aliás, multipliquei tudo por menos um, né? Então, vai ficar ml², φ, ponto, ponto, dois. Beleza. O que mais que eu posso fazer aqui? Chamei esse rapaz. Chamei esse rapaz aqui, porque não tem com quem a gente cancelar ele, né? É, ml, φ, ponto, ponto, um, cosseno de φ, um, cosseno de φ, dois, né? Já multipliquei toda a equação por menos um. Então, ficou positivo. Quem mais? Esse rapaz aqui, tá positivo, negativo, né? ml², φ, um, quadrado, ponto, né? Seno da diferença dos arcos, né? E esse rapaz aqui, que tá aqui negativo, passou pra cá positivo. Toda a equação já foi multiplicada por menos um, tá? Então, agora, eu vou dividir toda a equação por ml² pra deixar esse rapaz aqui sozinho, né? É, o nosso amigo aqui, ponto, ponto, vou deixar ele sozinho. Então, por isso que eu vou dividir a equação toda por ml². Então, aqui vai ficar... É... φ, ponto, ponto. Sozinho, né? Dois mais esse pessoal, né? Menos essa expressão, né? Como aqui só tem um L aqui em cima, que nós temos que dividir por ml², o L vai ficar sozinho aqui embaixo, tá? Então, vai ficar G, L, seno, de φ2 é igual a zero, tá? Então, nós temos essa equação para o movimento do nosso sistema, né? Equação 31, que vai nos dar aí a aceleração angular, né? Da massa que está fazendo o ângulo φ2 com a vertical. E nós temos a equação 23, que também vai nos dar, né? A aceleração angular, só que da massa que está fazendo o ângulo φ1 com a vertical. É isso aí, e Feliz Natal! Feliz Natal!